Oi, ai, 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 ai comebalinho linda Deixa eu ver aqui, vai aqui, vai aí. Deixa eu ver se... Ok. E aí, galera! Chegando aí, vamos chegando. Enquanto eu abro aqui no Google, a lei. Só um minutinho. Como é que vocês estão, rapaz? Sumidos, né, daqui do nosso Instagram. Vamos lá pra nossa última aula de racismo. Última aula de racismo. Vamos falar dos crimes em espécie. E vamos falar também dos efeitos da condenação, cara. Efeitos da condenação. Só abri aqui a lei, rapidinho, tá? Lembrando que tivemos duas aulas de racismo já. Essa é a terceira. E amanhã eu começo comentando o ECA. A pedidos, viu? Comentar o ECA aí, a pedidos. Só um minutinho, tá, galera? O áudio tá bom, tá travando aí. Manda teu feedback, que é importante demais pra gente aqui. Cuida, professor. Tamo junto. Quem tá online aí? Quem tá online? Deixa eu ver aqui. Andresa. Ari. Quem mais? Tayane Lavor, não é isso? Tayane Lavor, é isso mesmo. Alain Avelino. Lia Santana. Áudito a show. Valeu, meu brother. Só abri aqui a lei, galera. Computador tá lento pra caralho, velho. Cris Rafael. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começar a falar da lei de racismo. Comentamos bastante coisa e vamos agora pra aula... 7, 7, 16. Pra aula... Nossa última aula, né? Última aula, tá? Agora, lembrando, tá? A galera me pede muito. Professor, manda o PDF da lei. Tá aqui no Google, moço. Não tem PDF, não. Bota o a lei no Google. Clico aqui, ó. Planalto.gov.br Ó. Pau na máquina, na matéria. Vamos lá. Desativando os comentários. Coraçõezinho sempre aí, tá? Coraçõezinho sempre. Coraçõezinho sempre. Pra gente... Pra eu poder visualizar que você está online, tá? Coraçõezinho sempre. Vamos lá. Aula passada, eu finalizei a aula falando do artigo 1º. Que vai tratar das condutas, né? Dos elementos, na verdade, que fundamentam a conduta de racismo, né? E aí eu comentei várias coisas. Falei da raça, da cor, da etnia, religião, procedência nacional. Comentei tudo. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Pronto. Comentei tudo. Vou falar agora dos crimes em espécie. Galera, é fácil. A parte dos crimes é muito fácil. A lei é bastante óbvia. Repare que a maioria dos verbos, a maioria dos verbos, está aí, ó. Em impedir, em obstar, em... Deixa eu ver o que mais. Impedir, obstar, negar, recusar. A maioria dos verbos são esses, né? São esses. Isso vai denotar, obviamente, vai configurar, obviamente, uma conduta de racismo, beleza? Por exemplo, ó... O artigo terceiro, ele fala assim, ó... Impedir, obstar, o acesso de alguém. Perceba, eu tenho pessoa determinada. Daí vai um alerta. Daí vai um alerta. No racismo, o sujeito passivo também, também é pessoa determinada. Só pra lembrar o que nós já comentamos em diversas aulas. que no racismo e injúria racial, eu tenho, sim, em ambos, como sujeito passivo, pessoa determinada. No racismo, eu também tenho, sim, pessoa determinada. Porém, temos exceções. Alguns tipos penais da lei de racismo não têm sujeito passivo, pessoa determinada. Não têm. A maioria é a coletividade. Desculpa, tá? A maioria é pessoa determinada. De forma excepcional, coletividade. Vamos lá? Refazendo a afirmação. Refazendo. Eu comentei em aulas passadas que, tanto no racismo como em injúria racial, eu tenho como sujeito passivo pessoa determinada. Eu tenho, tá? Eu comentei também que a regra geral na lei de racismo a regra geral na lei de racismo é que existe uma pessoa determinada como sujeito passivo. De forma excepcional, eu tenho uma coletividade. Eu tenho uma coletividade. E não tenho pessoa determinada. Beleza? Eu vou, em cada caso, dizer aqui quem são os sujeitos passivos. Por exemplo, o artigo 3º diz assim, ó. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Perceba. Nesse artigo 3º, eu tenho como sujeito passivo pessoa determinada, pessoa certa. Além de eu ofender essa pessoa determinada, eu tenho também uma ofensa à sua coletividade. A coletividade que essa pessoa representa. Mas perceba, a conduta do artigo 3º é direcionada a uma pessoa. Uma pessoa que entrou, que obteve o direito de ingressar no serviço público, porém, ele foi impedido, ele foi obstado por outra pessoa. Tá? Perceba que no racismo existe uma restrição de direitos. Parágrafo único. Fala assim, ó. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, de raça, coetimia ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Qual é a diferença do artigo 3º para o parágrafo único? No artigo 3º caput, terceiro caput, a pessoa obteve o direito de ingressar no serviço público, por exemplo, mediante concurso público. Ela obteve o direito, porém, antes de entrar, foi impedida, obstada. no parágrafo único do artigo 3º, no parágrafo único do artigo 3º, a pessoa já está no serviço público, já está no serviço público, já está, porém, ela tem impedida, ela tem obstado a sua promoção funcional. A diferença é essa. Beleza? Bora seguindo. Artigo 4º. Fala assim, ó. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Qual é a diferença do terceiro caput para o quarto caput? A diferença é que no terceiro caput eu estou no âmbito do serviço público. No quarto caput eu estou no âmbito privado. Eu estou no âmbito privado. Beleza? Parágrafo 1º do artigo 4º. Parágrafo 1º do artigo 4º. Percebam o seguinte. No artigo 4º caput tem assim, ó. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. O parágrafo 1º diz assim, ó. Incorre na mesma pena, ou seja, na pena do caput. Quem? Por motivo de discriminação, de raça, cor, de raça ou de cor, ou práticas resultantes de preconceito, de descendência ou origem nacional ou étnica, 1. Deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condição com os demais trabalhadores. Perceba. Deixar de conceder equipamentos ao empregado, empregado aqui é pessoa determinada. Pessoa determinada. E logicamente a sua coletividade. Certo? Inciso 2. Impedir a ascensão funcional do empregado. Ou está outra forma de benefício profissional. Tá? 3. Proporcional empregado tratamento diferenciado no âmbito do trabalho especialmente quanto ao salário. O parágrafo primeiro o parágrafo primeiro ele traz também condutas que tem como sujeito passivo pessoa determinada. Perceba que as penas do parágrafo primeiro e do artigo quarto caput são as mesmas. Reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. quando eu chego no parágrafo segundo quando eu chego no parágrafo segundo o contexto muda. Porque ele fala assim ó ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviço à comunidade quem em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. No parágrafo segundo eu tenho anúncio aqui o sujeito passivo é a coletividade. No parágrafo segundo eu tenho como sujeito passivo a coletividade e não pessoa determinada. Cuidado porque o parágrafo segundo é o único crime da lei de racismo o único que não tem pena de reclusão que não tem pena de reclusão não tem a pena de multa e prestação de serviço à comunidade. Aí você pode me questionar ô Mangabeira mas eu tenho lá em cima a reclusão de dois a cinco anos isso não se aplica ao parágrafo segundo? Não não se aplica vou explicar por que perceba no parágrafo primeiro ele diz assim ó incorre na mesma pena quem? Fica claro o parágrafo primeiro ele se refere à pena do caput se o parágrafo segundo quisesse que o sujeito ativo ou seja aquele que pratica o crime também fosse punido com a pena do caput ele falaria assim ó na mesma pena incorre quem? mas ele não fala ele não fala ele fala ficará sujeito às penas de multa e também e prestação de serviço à comunidade repetindo repetindo a estrutura da lei a estrutura do artigo quarto nos permite interpretar que apenas o quarto caput e o quarto parágrafo primeiro é que serão punidos com pena de reclusão por quê? porque o parágrafo primeiro diz incorre na mesma pena quem? é a mesma pena do caput se o parágrafo segundo quisesse que o sujeito ativo também fosse punido com pena de reclusão ele falaria incorre na mesma pena do caput quem? mas não trouxe mas não trouxe não trouxe aí você pode também me questionar o Mangabeira o Manguinha o Mangabeira mas ele não quis dizer que além da pena de reclusão seria também essas de multa e prestação de serviço à comunidade? não porque ele teria o legislador teria que trazer alguma expressão que nos desse a interpretação de cumulação de soma de penas de penas cumulativas por exemplo se ele trouxesse assim além das penas previstas no caput ficará sujeito às penas de multa aí sim ou se trouxesse assim ficará também sujeito às penas de multa ou seja nos dariam a ideia de que além do caput da pena do caput reclusão teria essas essa é a interpretação da doutrina essa é a interpretação das bancas e o STF e STJ nunca se pronunciaram para sua prova pode levar essa afirmação que com certeza você acerta que apenas no parágrafo segundo do artigo quarto não existe pena privativa de liberdade apenas nesse caso beleza a pena de multa e prestação de serviço à comunidade incluindo atividades de promoção de igualdade racial perceba que as penas são cumulativas multa e prestação de serviço à comunidade um outro artigo o artigo 5º fala assim recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir a atender ou receber cliente ou comprador ou seja pessoa determinada reclusão de 1 a 3 anos artigo 6º recusar negar ou impedir a inscrição a inscrição ou o ingresso de aluno aluno pessoa determinada em estabelecimento de ensino público ou privado em qualquer grau pena reclusão de 3 a 5 anos 3 a 5 anos parágrafo único se o crime for praticado contra menor de 18 anos a pena é agravada de 1 terço cuidado com isso o legislador falou de pena agravada mas de forma técnica de forma técnica isso é aumento de pena 1 terço anote isso é o único caso de pena agravada é o único caso de pena agravada ou aumento de pena na lei de racismo é o único caso é o único caso essa agravante esse aumento de pena não se aplica aos demais tipos penais não se aplica aos demais tipos penais beleza é a única artigo 6º parágrafo único 7º artigo 7º impediu acesso ou recusar hospedagem em hotel pensão instalagem ou em qualquer estabelecimento similar recusão 3 a 5 anos 8º artigo 8º impediu acesso ou recusar o atendimento em restaurantes bares confeitarias ou locais semelhantes cuidado com isso abertos ao público abertos ao público abertos ao público cuidado com isso não privado aliás o local pode ser privado mas aberto ao público agora se você por exemplo tem um bar na sua casa e você impede que aquela pessoa entre obviamente não é o crime porque isso não é acesso não é aberto ao público tá galera artigo 9º 10º 11º artigo 9º 10º 11º 12º 13º artigo 9º 10º 11º 12º bem tranquilo tá leitura simples você consegue entender com a leitura simples você consegue entender tá o 13º diz assim impedir obstáculo acesse de alguém ao serviço em qualquer ramo das forças armadas cuidado ele falou forças armadas marinha exército e aeronáutica forças armadas marinha exército e aeronáutica ele não falou forças auxiliadas ele não falou por exemplo guardas municipais ele não falou por exemplo é sistema prisional forças armadas aí eu te pergunto se houver o impedimento ou a obstrução do acesso de alguém às polícias militares aos corpos de bombeiros militares sistema penitenciário guardas municipais configura esse crime do artigo 13 não não configura quer dizer professor que o fato é atípico não disse isso eu falei que não configura o crime do 13 então é crime do artigo terceiro é crime do artigo terceiro porque vai cair na figura criminosa do artigo terceiro que é impedir obstáculo o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta 14 impedir obstáculo por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar social uma curiosidade apenas no artigo 13 e 14 apenas no artigo 13 e 14 é que a pena é de reclusão de 2 a 4 anos nas demais formas ou é 1 a 3 ou 2 a 5 ou 3 a 5 apenas no 13 ou 14 é que a pena de reclusão de 2 a 4 anos massa meu irmão melhor lei vamos lá o artigo 18 o artigo 18 desculpa 16 ele cai bastante em prova um que sempre cai é o 16 vamos ler fala assim constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor e a suspensão do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses separa esse artigo divide o artigo ele tem duas informações importantíssimas dois contextos distintos vamos separar primeiro deles efeito da condenação para o servidor público efeito da condenação para o servidor público cuidado na lei de racismo só existe um efeito da condenação para o servidor público que é a perda do cargo a perda do cargo é um efeito da condenação ou seja a pessoa praticou o crime foi processada processada ao final foi condenada vai receber uma pena privativa de liberdade e além disso além disso vai perder o cargo vai perder o cargo o único efeito da condenação para o servidor público é a perda do cargo é a perda do cargo o único conforme o artigo 18 esse efeito da condenação não é automático esse efeito da condenação não é automático deve ser motivadamente declarado na sentença deve ser motivadamente declarado na sentença repito o único efeito da condenação para o servidor público é a perda do cargo único anota isso não existe suspensão do exercício do cargo não existe não existe inabilitação do servidor para ocupar qualquer cargo público não existe a interdição para ocupar qualquer cargo público não existe isso o único efeito é a perda do cargo a interdição a inabilitação ela tem previsão por exemplo na lei de abuso de autoridade tem previsão por exemplo na lei de tortura tem previsão por exemplo na lei de organização criminosa tem previsão por exemplo foi qual lei a outra que eu lembro acho que são essas né tem previsão por exemplo essas mesmo tortura lei de abuso tortura lei de abuso lei de organização criminosa e lei de racismo eu tenho nessas aqui na lei de racismo o único efeito para o servidor público é a perda do cargo perda do cargo vamos lá artigo 16 eu tenho também a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses a suspensão é do funcionamento do estabelecimento particular o estabelecimento particular recusou o atendimento recusou o atendimento a uma pessoa em razão de sua raça de sua cor ele tem como efeito da condenação para o estabelecimento a suspensão das atividades por um prazo de até 3 meses prazo de até 3 meses suspensão do estabelecimento particular e não público obviamente é do particular e não público particular e não público prazo não superior a 3 meses esse efeito da condenação também não não é automático não é automático é um efeito não automático beleza deixa eu ver quem tá online aí ainda e aí eu vou pro artigo 20 e nós vamos finalizá-la aí Leandro tudo bem dúvidas galera show de bola massa cuida show beleza bora para o artigo 20 bora para o artigo 20 o artigo 20 ele é um artigo relativamente novo a lei de racismo é de 89 isso mesmo a lei de racismo é de 89 o artigo 20 ele é relativamente novo ele teve alteração em 97 vamos lá o crime é praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional pronto quando eu falo que a maioria dos crimes da lei de racismo tem como sujeito passivo pessoa determinada e eu falo que tem exceção por exemplo tem exceção no sentido de que o sujeito passivo não é pessoa determinada e sim a coletividade eu estou falando do artigo 20 o artigo 20 da lei de racismo ele tem como sujeito passivo a coletividade e não pessoa determinada coletividade aqui sim aqui o crime de racismo ele tem como sujeito passivo a coletividade e não pessoa determinada por exemplo quando alguém publica em rede social comentários ofensivos a negros judeus nordestinos isso é crime de racismo do artigo 20 na conduta de praticar induzir ou incitar a discriminação perceba aqui eu não tenho pessoa determinada eu tenho uma coletividade daquele grupo de pessoas aqui sim vários alunos me perguntaram e com razão professor o verbo praticar ele não configura um bis e idem não? porque perceba em todas as formas anteriores do artigo segundo até o o treze eu tenho a prática do racismo o artigo 20 trouxe o verbo praticar trouxe qual é a solução encontrada pela doutrina é a seguinte o artigo 20 no verbo praticar ele é um tipo penal subsidiário o artigo 20 no verbo praticar ele é um tipo penal subsidiário se eu encontrar um encaixe perfeito nas condutas dos artigos abaixo segundo terceiro terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo se eu encontrar um tipo penal específico que se encaixe ali a denúncia do mp vai ser relativa àquele artigo o artigo 20 aqui no verbo praticar só vai funcionar quando não encontrarmos aquela conduta praticada nos verbos nos artigos anteriores essa é uma das soluções encontrada pela doutrina de outro modo uma segunda parcela da doutrina afirma que aqui fere o princípio da legalidade no aspecto da taxatividade porque porque ele não descreveu de forma taxativa não houve a descrição de forma taxativa qual seria a prática do racismo praticar racismo é muito amplo é muito abstrato o tipo penal não pode ser assim o tipo penal tem que ser específico descrevendo de forma taxativa a conduta do agente portanto nós temos essas duas orientações doutrinárias galera na boa pra sua prova não cai pra sua prova não cai a doutrina x ou y cai isso aqui letra de lei letra de lei induzir o que é induzir induzir é dar a ideia dar a ideia da prática do racismo incitar reforçar uma ideia já existente reforçar uma ideia já existente ou seja se alguém publica publica em redes sociais que os nordestinos são burros é o crime de racismo no artigo 20 beleza show de bola pena reclusão de 1 a 3 anos reclusão de 1 a 3 anos parágrafo 1 diz assim fabricar comercializar distribuir ou veicular símbolos emblemas ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo para fins de divulgação do nazismo cuidado essa conduta exige um dolo específico a fabricação a comercialização a distribuição ou a veiculação de símbolos que utilizem a cruz suástica ou gamada elas devem ter como finalidade a prática do desculpa deve ter como finalidade a divulgação do nazismo a finalidade deve ser a divulgação do nazismo perceba se eu estou divulgando o nazismo eu estou incitando eu estou induzindo a discriminação a discriminação ou o preconceito aqui também o sujeito passivo é a coletividade e não pessoa determinada aqui também o sujeito passivo é a coletividade não pessoa determinada beleza pena reclusão de 2 a 5 anos pena reclusão de 2 a 5 anos e multa e multa cuidado eu falei na aula anterior eu falei na aula anterior que os tipos penais previstos nos artigos terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo nono décimo décimo primeiro décimo segundo terceiro quarto eles tem previsão apenas da pena privativa de liberdade eles não tem a previsão não tem a previsão não tem a previsão da multa o artigo 20 é diferente tem a pena privativa de liberdade e tem a multa tem a pena privativa de liberdade e tem a multa beleza portanto o artigo 20 prática induzimento ou incitação a discriminação ou preconceito o parágrafo primeiro refere-se a fabricação comercialização distribuição de símbolos emblemas ornamentos para fins de divulgação do nazismo e isso exige um dolo específico exige um dolo específico de modo que se houver a fabricação de uma cruz suástica para 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 ser usada em uma peça teatral não vai incidir esse crime porque aqui exige dolo específico que é incitar que é induzir propagar de forma positiva o nazismo beleza show o parágrafo segundo o parágrafo segundo fala assim ó se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza a pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa bora entender bora entender se eu induzi se eu incitei a prática do racismo numa roda de amigos em uma roda de amigos por exemplo eu pratico o crime do caput o parágrafo segundo ele prevê uma forma qualificada o parágrafo segundo prevê uma forma qualificada repetindo se eu induzo a prática do racismo em um grupo de amigos por exemplo a minha pena é de reclusão de um a três anos um a três anos se eu induzo se eu induzo a prática do racismo por meio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza por exemplo whatsapp por exemplo instagram a minha conduta da incitação ao racismo agora tem uma forma qualificada que é a prevista no parágrafo segundo cuja pena é de dois a cinco anos e multa dois a cinco anos e multa beleza beleza vamos aqui finalizar vamos aqui finalizar se eu por exemplo pratico se eu por exemplo pratico o racismo incitando induzindo por meio de panfletos por exemplo por meio de revistas revistas por meio de livros uma das formas que o legislador encontrou de cessar essa prática criminosa uma das formas que o legislador encontrou de cessar essa prática criminosa está no parágrafo terceiro o parágrafo terceiro diz assim no caso do parágrafo anterior que é o segundo o juiz poderá determinar ouvido o mp ou a pedido deste ainda antes do inquérito policial sob pena de desobediência um recolhimento imediato ou busca apreensão dos exemplares do material respectivo dois cessação das respectivas transmissões radiofônicas televisivas eletrônicas ou da publicação de qualquer meio três interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação da rede mundial de computadores vamos lá repetir repetindo existe a incitação ao racismo que tem previsão no artigo 20 caput se eu incito por exemplo por meio de livros por meio de panfletos se eu incito por meio de livros ou por meio de panfletos teremos uma forma qualificada se eu incito por meio de rede social teremos uma forma qualificada forma qualificada vamos lá forma qualificada no parágrafo terceiro o legislador previu 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 uma forma de interromper de cessar de cessar essa conduta criminosa como no inciso 1 fala recolhimento imediato ou busca e apreensão dos exemplares do material respectivo o juiz vai determinar ouvido o mp ou a pedido deste sob pena de desobediência o recolhimento do material ou a busca e apreensão dos materiais qual é a diferença quando falamos de recolhimento imediato significa dizer que esse material está em local de acesso ao público por exemplo em banca de revista o policial mesmo vai lá e tira o material recolhe de forma imediata o material a busca e apreensão por exemplo ela ocorre quando o material revistas livros estão dentro de um local privado uma casa uma livraria domicílio aí nesse caso será necessária a busca e apreensão beleza 2 cessação das respectivas transmissões vamos cessar a transmissão que está propagando incitando o racismo 3 a interdição das respectivas mensagens vimos isso várias vezes já beleza até aqui show de bola parágrafo 4 diz assim na hipótese do parágrafo 2 constituir efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão a destruição do material apreendido cuidado no parágrafo 3 ocorre antes do trânsito em julgado no parágrafo 3 ocorre antes do trânsito em julgado vamos por exemplo recolher o material vamos por exemplo recolher o material beleza massa depois que houver o trânsito em julgado a pessoa for condenada vamos destruir o material vamos destruir o material muito cuidado esse efeito da condenação do parágrafo 4 que é a destruição do material é um efeito automático da condenação repetindo o parágrafo 4 que trata da destruição do material que ocorre após o trânsito em julgado é um efeito automático da condenação automático a perda do cargo a perda do cargo e a suspensão e a suspensão do funcionamento do estabelecimento é um efeito não automático é um efeito não automático tá aí pra vocês lei de racismo tá aí pra vocês lei de racismo show galera muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem galera dois recados aliás três recados anota aí três recados três recados três recados primeiro deles você que vai fazer o concurso da polícia municipal de Eusébio o professor Marcos Moreira e eu montamos um projeto de simulados tá são 25 simulados 25 simulados focados na polícia municipal de Eusébio os professores os professores estão irão escolher as questões que de fato eles creem honestamente que vão cair na sua prova os professores vão abordar as questões que de fato eles acreditam que vão cair na sua prova são questões potenciais de prova é um projeto é encabeçado pelo meu amigo professor Marcos Moreira e eu onde nós nós montamos uma equipe massa de professores onde vamos disponibilizar 25 simulados temáticos por temas por temas por temas tá por temas cada professor elabora seu simulado com as questões que eles acreditam que vão cair na sua prova tá mais informações tem uma postagem no meu instagram no feed onde tem mais detalhes mais detalhes ou manda prêmio direct beleza segundo recado domingo tem uma live privada de resolução de questões de resolução de questões focadas no ECA vou tratar da parte administrativa e da parte criminal cara quem já fez sabe o quanto vale a pena quem já fez sabe o quanto vale a pena é um material onde acompanha um pdf massa com um material de apoio acompanha as questões e eu resolvo ao vivo eu resolvo ao vivo ocorre em uma live privada ocorre em uma live privada em um instagram privado é muito focado é muito direcionado tá muito direcionado mesmo quem já foi é para o nosso quem já participou da nossa live pode confirmar com toda a certeza que é bem produtivo bem produtivo o investimento nessa live privada do ECA é 10 reais 10 reais e aí você tem acesso a um material de apoio tem acesso a um TD de questões tem acesso a um grupo de whatsapp e a um instagram privado beleza a um instagram privado dois recados terceiro recado ainda temos disponíveis os nossos materiais de 400 questões da polícia municipal de Eusébio 400 questões da polícia municipal de Eusébio nessa semana está saindo o módulo 2 ah professor não posso sair de casa moro longe o tira bem que está longe para mim tem um sério o sério inclusive faz a entrega para a gente preço bacana preço acessível você adquire com ele mesmo liga para ele faz o pedido e ele deixa na sua casa tem 400 questões da parte de leis extravagantes todas comentadas todas comentadas tem também o nosso material de pacote anticrime pacote anticrime onde eu comento as leis que foram alteradas no ano passado incluindo as que foram alteradas pela lei de crime e tem também a lei de abuso de autoridade toda comentada artigo por artigo e ainda acompanha sem questões beleza galera repetindo projeto alfi ômega focado em simulado para a sua aprovação com questões focadas escolhidas pelo professor que ele acredita que vão cair na sua prova nossa live privada privada que ocorrerá domingo sobre o ECA sobre o ECA sobre o ECA a live privada 10 reais o cara recebe um material de apoio recebe questões recebe toda uma logística massa e eu garanto para você que a aula é bem produtiva beleza e os nossos materiais está aí o Express Serviço Service Doc Express Serviço Doc que é do meu amigo Célio meu amigo Célio faz para ti um preço bem legal Jane perguntou quem mora no RN Jane nesse caso aí é só correio tá com a dúvida Luciano com a dúvida Luciano do material verdade Vanessa obrigado viu eu já dei viu o concurso do céu eu já dei lá o desconto para vocês lá da do Alf Ômega já demos o desconto para vocês lá bem legal ainda não viu Rocha ainda não valeu Rebeca obrigado aí pelo feedback o material anticrime 30 reais o pacote de crime apostila 400 questões de Eusébio 20 reais e além de abuso 20 reais Pedro Sampaio estamos fazendo um projeto aí massa o Marcos e eu para o PC Paraná PCCE e PCRN viu em breve tem aí novidades Ivan cara mudei mudei sim viu mandei sim manda lá um zap para mim manda um direct para mim tanto faz viu Claudio agravante ou aumento de pena tanto faz viu tanto faz vai deixar Eusébio sim viu live domingo 21 horas Milena viu live domingo 21 horas 21 horas valor de que Isa Isaac né deve deixar viu Jânio aí eu não sei como é funciona o correio não aí eu não tenho as informações pertinentes não essa semana viu concurso do selva essa semana sai Luciano tu consegue comprar aqui em Fortaleza lá na sede de centro na sede do tiradente centro né ou com a entrega do selho tá ou entrega do selho dependem ainda não cabo dependem ainda não beleza beleza galera vou ficando por aqui amanhã às 23 horas temos live de novo temos live de novo agora amanhã sobre o ECA tá vamos falar amanhã introdução ao ECA amanhã introdução ao ECA cada simulado do Ayres são 20 questões tá 20 questões galera amanhã aqui no meu instagram público live sobre o ECA tá 23 horas amanhã sobre o ECA 23 horas beleza valeu e até mais qualquer dúvida manda pra mim um direct tá que eu te mando os banners com as informações show de bola valeu meu amigo tamo junto outro